Na mídia em relação a problemas com a diretoria, patrocinador, enfim, isso acaba entrando no vestiário de alguma forma e se sim, quais são as formas que o elenco tenta para blindar isso e não dificultar o desempenho do campo? Cara, a gente, eu particularmente não procuro não estar bem informado dessas coisas, a diretoria também está sempre blindando a gente e não passa nada lá para dentro, estão resolvendo essas questões deste campo aí, eles mesmos. Quando você chegou ao Corinthians, você disse que o seu ponto forte é a marcação e hoje deu para ver um umbo defensivo e efetivo nesse aspecto. Queria que você falasse sobre a sua partida e a classificação do Corinthians. Estou muito feliz em poder estar ajudando meus companheiros, evoluindo com eles, é mais isso mesmo, é jogo a jogo, tentando evoluir, chegando mais à frente e sempre fazendo o meu papel que primeiro defender, né, mas creio que muito feliz em poder estar ajudando meus companheiros. Hugo, você é um dos jogadores do Corinthians que mais atuou em 2024, começou na posição contestado, ganhou a posição, está ganhando a torcida. A longo prazo, como você vê essa sua titularidade e a continuidade aqui no Corinthians? Como falei, feliz em poder estar ajudando meus companheiros, estou sempre buscando evoluir e ajudar o que o Antônio pediu ali, eu estou disposto a fazer. É isso, eu vejo como uma oportunidade muito boa e estar evoluindo e ajudando meus companheiros, estou aqui para isso. Quando você chegou, no começo, era um dos jogadores mais contestados também pela torcida, com muita dúvida, mas hoje é notória a sua evolução e também um jogador muito elogiado nas redes sociais e tem que fazer boas atuações, né. A que você entrega também essa sua evolução, é do Antônio, é algum trabalho específico que você fez? É do Antônio também, do grupo, né, que está evoluindo junto e eu faço análise tática, assim, também por fora, faço treinamentos físicos também, para sempre tentar evoluir, estar sempre evoluindo aí e ajudando meus companheiros. Hugo, por favor, um dos lances que você sempre vem tentando, tem que ser um processo, uma antecipação de bola, e só uma coisa que o Antônio pediu muito, tentar antecipar, você conseguiu uma no primeiro tempo com o lance do Wesley, já conseguiu também contra o Fluminense? Não, eu não tenho esse pedido não, acho que é mais o feeling ali, de ler a jogada ali e tentar fazer a antecipação, já colocando a bola para o Wesley e partir no mano a mano. Hugo, eu queria falar assim. Gris, que você chegou de janeiro, se deu para absorver aí o tamanho do clube, da repercussão de qualquer coisa que vocês fazem, da exposição, enfim, se até isso também você precisou entender e hoje você está um pouco mais claro tudo isso, essa dimensão na sua cabeça. Obrigado. Já, 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 no início foi bastante novo assim, né, fica meio, mas agora já dá para dimensionar bem assim, o tamanho que é o clube, né. Você tem se encontrado muito ofensivamente, né, é mais a confiança sua, é um pedido do Antônio, uma mudança mais tática do time, o que você pode dizer? Acho que o conjunto todo, né, confiança também, o time está vencendo, estamos jogando alguns jogos, jogando bem, né, e eu creio que é isso, confiança e o conjunto do time também que está evoluindo junto. Hugo, você chegou na reserva do Palácio, o Palácio depois acabou se machucando, queria que você falasse um pouquinho, como que a recuperação deles tem visto no dia a dia, já está em fase final, vocês trocam muito essa questão, sua posição, de quando ele voltar, quem vai ser titular ou não? A gente conversa, conversamos pouco, não temos assim, até que um se bate muito lá dentro, assim, se vê muito, né, porque ele está no tratamento, mas é chato ficar no dia, como eu falei, ali é um, a gente não quer um tosse para nada disso acontecer, mas ele está se recuperando bem, a gente está sempre, um pouco o que a gente se fala, é, estou sempre tentando dar uma força para ele aí, porque realmente é complicado, ninguém quer estar machucado, a gente quer sempre estar jogando, e quando voltar, vai voltar bem, vai trabalhar, e o Antônio vai decidir isso aí, quem vai jogar. Na tua visão, o Corinthians chegou a sofrer hoje na etapa complementar? Cara, o jogo sempre vai ter alguns lances aí, né, é complicado, todo jogo é um contexto diferente, é claro que o time adversário vai ter chances, mas creio que a gente suportou bem isso.